Não paramos. Estamos on. Boas práticas no teletrabalho. Mais do que nunca, para que o país funcione, todos nós precisamos de utilizar bem as redes de comunicações. Quando estiver em casa, use preferencialmente a rede fixa, Wi-Fi. Privilegie o modo offline. Ative recursos de partilha só quando necessário. Sempre que possível, faça chamadas de voz em vez de videochamadas. Use conferência-áudio em alternativa ao uso individual de voz móvel. Aceda com critério aos sistemas internos das empresas, como VPNs. Veja vídeos online e descarregue fecheiros grandes só quando necessário. Conheça as políticas de segurança e partilha de recursos da sua empresa. Não paramos. Estamos on. Saiba mais em ePortugal.gov.pt